A CEREMO, RARES! Foda-se logo agora! Põe a moto a primeiro direito! Aqueceu! 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 Não importa! Se engata-me! A cola já a montá-la! Não consigo pôr-a pegá-la! Pôr-a pegá-la e depois apagá-la! Olha! Quase! Se você terem aí qualquer coisa... Se você terem umas cóssegas... Quase! Quase! Deverem a subir! Deve fazer de ser! Agora vai lá! Perto! Olha! Acho que estás a meter umas cósinhas ali... É uma certa pessoa! Não é isso! Ainda pensei! Segui!